Música Música Vai destilar em caraça Ao longo da avenida E alegorias de promessas De candidatos em oferta Disforçados de proteta Na alma e no corpo Em pericano e rosto não é ver a fantasia Guia de magnata Retônica barata Cascarão e cascata Atrás da sua jogada Guia de magnata Retônica barata Tem que ser inovada Atrás da sua jogada